Olá meu amigo, olá minha amiga do YouTube, tudo bem? Tudo tranquilo? Fala comigo? Bom, esse aí é um vídeo que eu estou editando o som em cima, né? Porque senão ia ficar um vídeo meio estranho. Bom, aí eu estou chegando no Rio Berado, é a continuação do vídeo anterior, onde vocês vão ver muitas pedras interessantes, né? Um local extremamente bonito, né? Com uma beleza exuberante. Um local que 99,9% tem diamante, né? Devido a sua história, né? Que todos já sabem cair aí nesse local que estou mostrando agora. Foi achado vários diamantes, tanto é que a cidade aqui de Conceição das Alagoas foi fundada, né? Aí através da extração de diamante. Bom, aí vocês estão vendo, eu estou indo até o Rio Uberaba, onde eram captados os diamantes, onde eram achados, garimpados. No dia que eu fui, estava cheio, né? Mesmo assim, tem esse arrozinho aí, esse córrego de água ali, ele deságua aí no Rio Uberaba, né? Isso que vocês estão vendo no vídeo. E, ah, lembrando também, eu quero agradecer imensamente a todos os inscritos, né? do canal, pedir desculpas aí, Deus não está respondendo aos comentários, uma vez que eu estou trabalhando aqui em Minas, eu estou sem Wi-Fi, eu estou usando os dados móveis. Os dados móveis é complicado. Bom, aí eu estou beirando o Rio, né? Logo, logo vai ter o som original do vídeo. Esse aqui, infelizmente, não deu para colocar o som original do vídeo. Essa aí é uma base de basalto, né? Mais para frente, eu vou mostrar uma formação basáltica na vertical. Aí tem um tipo de uma lagoinha, o pessoal toma banho aí e tal. Bacana, né? Muito... A água até que não é tão suja, né? Também não é tão limpa. Ali vocês vão ver, eu vou mostrar uma coisa interessante. Além da formação basáltica, que é aí, ó. Então, ali na frente, vocês vão ver uma rocha sedimentar. Que 99% deve ter aí fósseis, né? Uma rocha aqui. É que eu estava com pressa, porque já era tarde, ia chover. Mas quase dá para ver fósseis aí, a olho nu aí. Mas pretendo voltar ainda quebrar ela, tá? Sempre agradecendo todos os comentários, né? O pessoal deixa bastante comentário. Eu não vou falar nome aqui, porque... Senão eu acabo sendo injusto com os inscritos. Mas se você gostou do vídeo, que vai prosseguir daqui a pouquinho, compartilhe, deixe seu joinha. Não, né? A gente está sempre aqui à disposição, sempre tentando mostrar o melhor e o mais verdadeiro dos vídeos. Acho que é isso que diferencia o canal da gente de outros canais. Então, aí está aí o rio Uberaba, né? É o birço do diamante aqui em Minas Gerais. Onde foi achado muito diamante. Inclusive, é aí que foi achado o diamante aí do fazendeiro, né? Que deu origem à cidade. Tá bom? Fiquem todos com Deus e prosseguam com as imagens originais do vídeo. Bom, voltei aqui, ó. Estou para cima do rio um pouquinho. Está ficando tarde. Eu vou ter que ir embora. Eu estou vendo água brilhar. Ah, não acredito. Vou colocar a mão nele, ó. Nunca tem ainda, será? Não é. Não é diamante, não. Então, aqui dá no rio. Aqui vai sair no rio. Esse aqui é um recuo da água. Aqui me engoleu aqui. Oita pumba. Olha lá, o rio está lá para baixo, ali, ó. Depois da curva ali. Mas é garimpa e gostoso demais, né? Principalmente no local que você sabe que tem alguma coisa, né? Mesmo que você não ache, tá? Mas pelo menos você sabe que tem alguma coisa. Aqui, pessoal, eu entrevistei quase a cidade inteira, né? Assim, dando uma de quem não quer nada, né? Assim, aquele jãozão sem braço. Esse é um dos locais que mais foi encontrado diamante em Minas Gerais. Olha que bacana. Mas eu estou totalmente despreparado, né? Não adianta nem procurar. Para mim achar o diamante aqui, ele teria que estar na flor da... Nossa, que assim. Tinha que estar igual aquela que eu vi, aquela pedrinha. Mas eu vou voltar, se Deus abençoar, né? Eu vou voltar aqui... Com... Veneira, né? Vou comprar a peneirinha na cidade, hein? Não deve ser caro, é uma peneirinha pequena. Aquela que eu ganhei dois sacos, ficou lá no carro. Aliás, ficou lá em casa, né? Se tivesse no carro, eu catava o que eu estou com o carro, hein? Mas é um local que tem tudo. Eu já falei, tudo para ser diamante. Por quê? Porque é um histórico, né? Não é assim, um lugar que nunca foi achado. Aqui, você conversa com uma criança aí de 7, 8 anos e fala, Ah, no avô, no bisavô, eu achava o diamante, hein? Eu estava conversando com um cara e falou que... Não entende nada, né? Foi que o primo dele tem uma pepita de diamante. Aí eu falei, não é pepita de diamante, é pepita de ouro. Eu falei, não, é pepita de diamante. Eu falei assim, deixa eu parar lá. Mas tem que vir preparado. Tem que vir preparado. Mas nem para alugar uma casinha aqui, porque aluguel é barato, hein? Uma casa aqui de 4, 5 cômodos. Ela custa aí 250 reais por mês. É brincadeira, né? Em Paulina, você não aluga nem um túmulo por esse preço, hein? Ela quer dormir lá. Não, não. Está mais tarde. Será que está rindo mais, mano? Ah, como eu falei, para mim achar um diamante aqui, teria que ser assim por acaso, né? Não estou se preparando nenhum. Teria que ser por acaso, meu. Mas eu vou trazer uma peneirinha aqui. Até terça-feira, né? Que é o dia que eu vou ficar aí. Eu vou comprar uma peneirinha. E no dia que eu estiver indo embora já aqui, se tiver acabado o trampo lá, eu venho aqui. Vou dar uma garimpada. Agora eu vou ter que ir embora. Quando eu garimpo, passa muita hora, né? Já está quase anoitecendo eu aqui sozinho. Sozinho, né? Eu sempre ando com Jesus do meu lado. Eu sempre ando com Deus. Olha só. Bom, pessoal, eu vou cerrando por aqui. Vou levar aquelas pedrinhas vermelhas que eu achei. Esquisita para caramba. E o que eu falei, não tem. Ai, que bacana, né? Ai, ai. O pessoal deve estar preocupado. Olha o peão lá. Porque os peão assim. Olha que esses vídeos vão fingar. Olha o peão. Os colegas lá do... De quarto. Olha o peão. O cara parou de gravar, hein? Esse cara saiu e sumiu. Cadê ele? Cadê ele? Lugar que ninguém conhece ninguém, né? Porque eu não conheço ninguém. É tempo que eu estou aqui. Mas eu... Se Deus abençoar, eu vou voltar aqui. Aqui é muita. O local é muito promissor. Talvez não tenha nada também, né? A gente não pode... Mentir. Eu não minto, né? Para os inscritos. Pode ser como outra pessoa. Que vai falar. Xandamonte. Sei lá. Trazer um caco de vidro. Ou algo semelhante. Achando diamante. Eu não minto, né? Então... Pode ser que não tenha. Mas olha só. O local é propício. Né? E a história do local. O local tem história, né? O local tem história de muito diamante. Tanto é que a cidade... Como eu disse no vídeo aí. A cidade de... Conceição das Alagoas foi fundada... Por causa do diamante, né? O pessoal veio e começou a vir, vim, 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 vim pessoas, né? E criando aí. Ai, que bacana. Tem que cair. Começou a vir vim. E... Pode ser que a maior parte das pessoas que moram aqui não são mineiros. Quase não. São... Mais do norte. Mais da parte norte do Brasil. Por quê? Ai, o feijão aqui, ó. tem todos os indícios pra diamante granada eu achei ali embaixo mas eu não filmei então é o que eu falei tem história né o próprio local indica que tem essa aqui é ferragem deixa eu ver se eu pego uma pequenininha pra vocês essa aqui é ferragem tem muita tem muita muita, muita, muita isso aqui é ferragem que o pessoal fala e como eu falei é o local que tem história né do diamante deixa eu ver se eu acho um cristal aqui já vou olha aqui que bacana cristal nuvem cristal capela que o pessoal fala parece rutilado mas não é não é quebrado também bacana olha aqui esse tipo de formação de pedra que a gente acha estranha é engraçado aqui tem uns negocinho brilhando no chão aqui e o garimpeio aqui eu batei lá pra cima não vi não achei nada aí eu foca acabando a bateria do celular bom isso aqui vai ficar para o próximo vídeo beleza pessoal semana semana não sei quando vai baixar esse vídeo ah tá bom lembrar eu quero pedir desculpa aí a todos os inscritos de onde está respondendo porque aqui sim a internet é ruim você vai em casa é ruim aqui ela passou de ruim parece uma serpentina então eu o pessoal me manda mensagem nos comentários e eu não respondo não dá não tem condições tá bom pessoal partindo indo embora já com saudade de vocês aí aquela excelente semana não sei quando esse vídeo eu vou baixar para todos Deus abençoe imensamente cada um e não se esqueça fala comigo então